RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Neste vídeo, nós vamos continuar conversando sobre a relação inversa entre a multiplicação e a divisão. No vídeo passado, inclusive, eu falei com você que a divisão é a operação inversa da multiplicação. E com a divisão, nós temos a mesma ideia, ou seja, a multiplicação é a operação inversa da divisão. Bem, vamos ver um exemplo aqui para entender tudo isso. Isabela possui um certo número de bombons que ela deseja guardá-los em cinco caixas. Sabendo que ela conseguiu guardar todos os bombons nas caixas, e que cada caixa ficou com apenas quatro bombons, quantos bombons a Isabela tem no total? Para a gente pensar nesse problema, podemos fazer um desenho aqui. Porém, a gente não sabe quantos bombons a Isabela tem. O que podemos fazer nesse caso? Bem, sabemos que ela vai guardar os bombons em cinco caixas. Então, podemos começar desenhando as cinco caixas aqui. Vamos desenhar a primeira caixa, a segunda caixa, a terceira caixa, a quarta caixa e a quinta caixa. Sabemos também que a nossa amiga Isabela vai guardar quatro bombons em cada uma das caixas. Então, podemos desenhar aqui quatro bombons em cada uma dessas cinco caixas. Então, vamos fazer isso também. Quatro bombons na primeira, quatro bombons na segunda caixa, quatro bombons na terceira, quatro bombons na quarta caixa e quatro bombons na quinta caixa. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma divisão do número de bombons que a Isabela possui com o número de caixas, que são cinco nesse caso. Como resultado, nós tivemos quatro bombons em cada uma das caixas. A gente pode escrever tudo isso que a gente fez aqui através de uma expressão matemática. Vamos fazer isso aqui do lado? Inicialmente, a gente coloca um espaço em branco, porque a gente não sabe qual é o número de bombons que a Isabela tem. Mas sabemos que nós dividimos isso por cinco, cinco caixas. Então, a gente coloca o sinal da divisão e depois o cinco. Sabemos que o resultado dessa divisão foi igual a quatro, não foi? Pois ficaram quatro bombons em cada uma das caixas. Então, colocamos o sinal de igual e depois o quatro. Mas é isso que queremos saber? Não, o que queremos saber é o número de bombons que a Isabela possui. Para fazer isso, podemos utilizar um recurso matemático bem legal, a operação inversa da divisão, que, nesse caso, é a multiplicação. Repare aqui no desenho que temos cinco caixas com quatro bombons. Então, se multiplicarmos o número de bombons que tem cada caixa pelo número de caixas, nós teremos o total de bombons, ou seja, quatro vezes cinco. Vamos escrever isso aqui do lado também? Colocamos aqui o quatro, depois o sinal de multiplicação, depois o cinco. Quatro vezes cinco. Aí, colocamos o sinal de igual. Bem, quatro vezes cinco é igual a quanto? É igual a 20, não é? Então, colocamos aqui o 20. O que esse 20 significa? Esse 20 é o número total de bombons que a Isabela tem. Bem, vamos ver se é isso mesmo? Vamos contar quantos bombons tem distribuídos em todas essas caixas? Vamos começar aqui pela primeira. 1, 2, 3, 4... Aí, a gente continua para as outras também. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Realmente, a Isabela tem 20 bombons no total. Aí, ela dividiu esses 20 bombons em 5 caixas e, com isso, conseguiu guardar 4 bombons em cada caixa. Viu que legal tudo isso que a gente fez aqui? O que nós fizemos aqui foi utilizar a operação inversa da divisão para encontrar o número total de bombons. E qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Bem, para a gente compreender legal essas ideias, vamos fazer um novo exemplo aqui. Vamos supor que a gente tenha uma divisão entre o número desconhecido com 6 e que isso é igual a 3. Qual é o número desconhecido? Bem, a gente pode encontrar esse número fazendo a operação inversa da divisão, ou seja, multiplicando 3 com 6. Bem, vamos anotar isso aqui. 3 vezes 6, e isso é igual a quanto? Bem, 3 vezes 6 é igual a 18. Então, o número desconhecido é igual a 18. 18 dividido por 6 é igual a 3. Viu que legal toda essa ideia da operação inversa? Então, para você não esquecer nunca mais, vamos anotar isso aqui. A divisão é a operação inversa da multiplicação, assim como a multiplicação é a operação inversa da divisão. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que a gente conversou aqui. E aproveitando o momento, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!